Um motorista da tia Agnes com um amigo do Guto? Eu devia ter desconfiado. Ele é que deve estar te investigando. Eu conheço esse homem, só não lembro de onde. E por pouco ele não falou com o Rafael. E o que será que ele sabe? Se ele foi falar com o Rafael, é porque sabe de alguma coisa que te compromete. Por sorte, o Ivan viu tudo. E eu dei um jeito de que saísse da estufa. Ainda bem que estou grávida, mamãe. O Rafael não desistirá do casamento. Cristina, se o Rafael descobrir tudo o que fez, não poderemos prever sua reação mesmo com o filho a caminho. O que faremos, mamãe? Vamos esperar o Ivan voltar. Ele seguiu o tal do Ciro, o motorista. Disse que depois viria se encontrar conosco aqui. Seguiu o homem, Ivan. Vi quando deu o dinheiro ao amigo do Guto. Depois entrou no quarto do Guto. Ele está no quarto do Guto? Então foi assim que ele viu as cartas que enviei ao Guto na prisão. Mamãe, ele pode descobrir mais alguma prova. Ivan, será bem recompensado. O que vou lhe pedir é muito sério. Pela senhorita Cristina eu faço tudo. E não é só pelo dinheiro. Já está conquistando a minha admiração, Ivan. Tenho um plano para nos livrarmos desse homem e do Guto ao mesmo tempo. Terá que ser rápido, rapaz. Não quero que mate ninguém. Terá que tirar esse homem do caminho e botar a culpa no Guto. Explicarei o que deve fazer. Esteja logo no restaurante. Seja firme com seus filhos. Eu serei firme como uma rocha. Vitório, meu filho! Parece que viu o passarinho azul. Não, não, mamãe. Eu tenho uma grande notícia. Vou casar com a Olivia. Galinha! Casar com a separada! Sua mão! Divina! Galinha, o que é ela? Felipe Por que estão assim, tão quietos? Olivia Ai Resolve voltar pro nosso lar O Mar não vai ficar contente? Seu marido está de volta Seu marido está de volta Seu marido está de volta Seu marido está de volta